Há uns dias atrás eu gravei um vídeo referente ao Osamodas, falando por que que na minha opinião Osamodas era uma das classes mais fortes em Dofus Touch. E esse vídeo abriu um debate muito interessante, falando sobre o balanceamento do Coliseu em Dofus Touch. Que na minha concepção é muito pior do que no computador, tá? E eu vou explicar alguns dos motivos pelo qual eu acho isso e por que na minha concepção o Dofus Touch tá muito desequilibrado. A galera tava comentando aqui, eu vou pegar alguns comentários e vou ler junto com vocês, tá? Osamodas não tem um porquê ser tão forte assim, Osamodas é tão quebrado que nem o jogo tanca. Aí teve muita gente que falou, Osamodas tá muito quebrado. O foda é porque não é um leve favoritismo pra matar um Osamodas no Touch. Você não tem que jogar de igual pra igual, porque provavelmente seus set e build devem ser superiores ao dele. Pra você ter alguma chance, um dado relevante, mano. Se você olhar no top 20 do Coliseu 1v1 do Dofus Touch, 15 das raças são exclusivamente Osamodas, tá? Dos 20 que tão lá no top 1, no top 20 na verdade, 15 são Osamodas. Isso mesmo, 15 barra 20. Na minha opinião, é um dado que descredibiliza o jogo e a capacidade de Ankama de fazer um balanceamento de raças. Fiz um panda de agilidade, tem pouquíssimo tempo, roubado no Cole. Confesso que o dano do Ardente, mais de 230 por conjuração. É um dano bem forte, tá? Geralmente pega a galera level 60, 90 com 500, 700 de HP e eu mato em dois turnos facilmente. Às vezes até no primeiro turno se critar, porém é mérito que o set que eu montei. E ainda assim sofro na mão de Osamodas com o set fuleiro, né? E quando ele fala de fuleiro, é um set basic do Oza. Justamente porque o Oza consegue invocar, correr, ele já não vai conseguir usar o Ardente tão facilmente. E ele falou que fez uma build muito insana. Então o cara investe tempo, investe camas, o cara realmente faz uma build orquestrada, o cara realmente dedica a fazer uma build muito forte e um Osamodas como qualquer set básico ali. É nada muito bem montado, já consegue ganhar dele com certa facilidade. Eu vou abrir aqui o Top Coliseu pra mostrar pra vocês como é que tá, tá? Aqui eu tô na minha posição, né? Mas se você colocar aqui sem exibir minha posição, 78 mil, né? Cara, é muita gente. Isso aqui é dado que provavelmente deve ser de todos os servidores, né? Porque, enfim, vamos colocar aqui o Taloc. Na verdade, eu não lembro como que tava a questão do Top, tá ligado? Eu vou tentar colocar aqui Top 2. Tipo, só dos Taloc, eu queria ver como que eu conseguia fazer esse dado, tá ligado? Eu vou relogar aqui e ver se eu consigo fazer isso. Mas basicamente, eu realmente olhei o Top e a maioria da galera que tá no Top são Osamodas, tá? E isso porque justamente Osamodas é uma classe muito forte, ó. Se a gente colocar aqui no Top, é como que eu coloco pra exibir somente a galera sem exibir minha posição, saca? Tipo, o Top, filtrar por classe, nível, cotação, né? Eu queria colocar por cotação, mas eu não vou conseguir puxar aqui. Ele tá exibindo a minha posição e eu não quero que exiba a minha posição. Mas eu vou puxar um Coliseu pra vocês e eu vou mostrar o porquê, na minha opinião, o Coliseu do Fustut, ele não é tão bom assim, sabe? Não é tão equilibrado. Ó, a gente achou uma partida contra um Yop. Eu já sou um Yop. Então vai ser uma partida relativamente ali, pô, safe. O cara é nível 100, ele já tem um ponto de ação a mais que eu. Então ele já tá relativamente na vantagem. Beleza, ele usou poder e tudo mais. Não era o Yop que eu queria trazer, a realidade, né? Eu queria trazer outra classe pra mostrar um pouco a discrepância de como que funciona essa questão do equilíbrio em Dofus Touch. Porque, de fato, aqui é diferente do Dofus de Computador. No Dofus de Computador, por exemplo, você vai jogar um Coliseu, você tem um leque de possibilidades muito grande. Por exemplo, o Yop, ele consegue tankar com chance, tá? Ele é um Yop tank chance. Com terra, ele consegue dar uma erosa muito boa e dar dano. Com agilidade, ele tem uma mobilidade muito grande, tá? Ele consegue projetar os inimigos. Então cada elemento tem uma função. Não que aqui não tenha, beleza? Aqui também tem, cada um dos elementos tem a sua função. Mas aqui parece que o jogo, ele é muito mais fechado pra cada uma das classes. Por exemplo, você tá jogando de Yop, você pegou um Osamoda, é quase impossível você ganhar. E você tem que tá com muito mais elaborado. É como o comentário do Levi falou aqui, tá? Você precisa ter um set muito mais forte que o Oza pra conseguir deter ele, tá ligado? Assim como se você pegar um Feka, por exemplo, que tem uma quantidade de escudo muito grande ali. Se você joga de Stimmer, por exemplo, vai ser muito difícil. Se você joga de Yop também vai ser muito difícil. Então tudo isso acaba dificultando muito o lado da classe, né? Então acaba que, pô, você tá com uma classe, você pegou X classe, você perdeu automaticamente. Eu não tô nem de meme. Se você jogar o Coliseu, você vai ver que é isso mesmo. É muito difícil. Principalmente com esse começo do Coliseu, né? Você tá começando aqui o Coliseu em Dolph's Touch, né? A gente não tem um tempo muito grande. Então todo mundo tá com sets iniciais. Então, certamente, isso daqui é legal, tá ligado? Eu acho maneiro, mas eu acho ruim também, tá? E eu falo os meus pontos do porquê eu acho ruim. Primeiro, eu acho ruim porque você não tem uma possibilidade muito grande de conseguir desenvolver uma gameplay da hora. É sempre, eu tô com tal classe, eu pego tal classe, eu perdi, tá ligado? Até porque tem realmente como você ganhar, tá ligado? Se você realmente jogar mais safe, ficar segurando a partida, tipo, tentar ao máximo, fazer um desenvolvimento onde... Eu fiz mesmo. Eu cheguei a postar um vídeo onde eu, entre aspas, tiltei, né, contra um Stimmer, porque era muito difícil eu ganhar dele. Eu perdi pra ele. Mas eu poderia ter ganhado com deslizes dele. Ele teria que deslizar ali, errar alguma coisa, ficar exposto a mim e eu matar ele ali com duas tempestades do poder, né? Que eu ia dar uns 250 em cada uma e iria matar ele. Mas se eu rushasse, eu ia perder. Então eu ficava indo e voltando e não tinha a Escapatória. Basicamente, não tinha a Escapatória. Ah, Bruno, seu set não era bom. Todo mundo também não tava com sets bons, tá ligado? E mesmo se tivesse... O cara, se ele tivesse com um set pareável ao meu, eu não iria ganhar dele. Essa é a questão. E é isso que eu quero passar pra vocês, o público. Vocês entenderem que equilíbrio vem de... Se eu tenho um 7x e o cara também tem um 7x, isso é uma partida relativamente equilibrada. Onde cada um joga com a sua habilidade. E se eu conseguir ganhar dele é porque eu sou mais habilidoso. Ou então acabou tendo um deslize dele. Alguém acabou errando alguma coisa. Ou alguma jogada, pô, que deu um dano maior. Enfim, tem várias possibilidades. Mas grande parte dessas possibilidades em Doof's Touch são pro lado da classe que tá em vantagem. Por exemplo, você tá contra um Feca. Pô, Yop contra Feca não tem o que fazer. Você vai dar um dano muito baixo, ele tem vulnerabilidade, o glifo dele dá dano, ele consegue dar TP no glifo, e dar 3 danos glifos seguidos. Então acaba que é meio que nulo, né? Você dá pouco dano no cara e o cara te quebrar. E fora que o Feca, ele consegue dar dano por trás da parede, né? Então, pô, ainda dificulta ainda mais. Mas, ó, peguei um Shimmer agora aqui, nível 95, eu sou nível 94. E eu sou 7 barra 4, e ele é 8 barra 4. Aqui parece que, pô, talvez tenha uma luta justa, tá ligado? Mas o que eu tô querendo mostrar pra vocês é que realmente, de fato, tá muito difícil esse equilíbrio em Doof's Touch. E é meio triste, né? Porque, de fato, o PvP 1v1 é uma parada legal de jogar e tal. Eu até queria saber de vocês, mano. Vocês acham que tá equilibrado o top 20 de todos os coliseus ali? E ser Oza. É uma parada que vocês, não, tá normal. Oza realmente tá forte, tem que ser isso. E tá tudo bem, tá ligado? Porque, de fato, quando eu pego... Eu realmente desestimulo de jogar, cara. Eu não gosto de jogar contra Oza. Justamente porque não dá, não tem como você ganhar. Porque ele consegue jogar mais de duas invocações. Ele já joga duas. Você vai matar as invocações. Você vai perder teu turno pra matar invocações dele. E ele joga mais e mais e mais. E você fica num ciclo onde você tenta matar as invocações. E as invocações batem em você e não vai muito pra frente. Mesmo se você focar no inimigo. Porque você não mata ele em um turno. E se você focar ele em um turno, ele vai dobrar a quantidade de invocações no campo. Consequentemente faz com que você não consiga desenvolver uma gameplay, de fato, em cima, né? Então é uma parada peculiar de falar, na realidade, sobre equilíbrios, né? O Oza Modas, ele teve esse rework aí na atualização 2, 1.63. Ou foi na 1.62. Eu não me recordo agora, porque a 1.63 veio uma atualização muito rápida, muito flash, né? A 1.62 já tinha saído. A 1.63 já saiu logo em cima. Antes da atualização, inclusive, dos novos servidores. Mas eu, particularmente, acho que foi nessas últimas atualizações que eles atualizaram o Oza. Por controlar suas invocações e ter esse leque enorme, que eu já falei pra vocês, de empurrar, projetar inimigo, tirar ponto de ação, trancar, bater o ralo, pô, se locomover, curar. Mano, tem tudo. A classe consegue fazer tudo, tá ligado? Fora que consegue dar um dano à distância, como é o caso aqui do Steamer, por exemplo. Ele acabou de me dar um dano muito bom à distância e não tem muito o que eu fazer. O certo é eu chegar perto dele e dar dano nele, se curando aqui. Mas, tipo, ele consegue se distanciar de mim, jogando torres pra ele me empurrar, se projetar pra torre longe, entende? E isso é normal, na verdade, dos jogos, né? Classes têm vantagens sobre outras, mas aqui em Dolph Stout parece que a coisa tá mais agravada, né? Mas depende, é variável. Eu, particularmente, como eu falei, não vou jogar contra os amodas, porque é uma classe que tá muito, muito, muito absurda mesmo. Ele já bateu 400 ali em emboscada, vai acabar evoluindo aí a torre que empurra. Já me empurrou, eu tenho 4 pontos de PM, eu já não consigo chegar nele e basicamente é isso, tá ligado? E ele bateu 400 ali de dano. Tudo bem, que eu consigo bater na torre. Não, não tô mais com vitalidade, né? Se eu tivesse com vitalidade, seria interessante, tá ligado? Eu acabar acertando esse dano nele. Eu queria, de fato, na verdade, acertar uma sentença nele ali. Não vai ser o caso. Bom, não tem muito o que eu fazer, eu vou jogar um Chafera aqui. Se o Chafera ficar na minha frente, ótimo. Não ficou, bateu em mim ainda. Agora ele vai vir aqui, vai bater e vai vir pra cá. Deu 123 de dano. Não deu tanto dano, cara. Não deu tanto dano. Eu achei que, particularmente, ele conseguiria dar mais dano, tá ligado? Não foi o caso. Ó, vamos ver o que ele vai fazer aqui. Deu um vapor, se autoprojetou lá pra cima. Aqui eu já tenho a vitalidade. Uso a vitalidade, não consigo dar a tempestade do poder. Eu consigo usar esse e a sentença. Sentença dá dano, esse aqui tira ponto de movimento, né? Tirei dois pontos de movimento dele. O Chafer já chegou lá, colou, prendeu ele, inclusive, deu dano. O que facilita pro meu lado. Agora, provavelmente, eu tenho uma chance de vitória. Eu acho que ele vai se projetar pra essa torre aqui e vai tentar correr pra algum canto. Mas, de fato, aqui, pô, a coisa melhorou, né? Ah lá, jogou luneta. Como eu falei, ele ia se autoprojetar. Mas aqui, de fato, eu acho que não tem pra onde ele correr. Como eu tô com vitalidade, eu consigo ainda dar dano nele e se curar, né? Eu não tô com poder nenhum, buff extra, né? Mas vamos ver o que ele vai fazer. Eu acho que ele vai querer me bater, não. Vai dar um daninho aqui. Não, jogou uma torre. Jogou a arpoadora aqui na minha frente. E evoluiu a arpoadora, inclusive. Como ele andou um pro lado, eu acho que eu não consigo dar dano nele com a tempestade do poder. Correto, não consigo. Como eu preciso me curar, pô, seria perfeito, né? Eu precisar dessa tempestade do poder pra conseguir me curar mesmo, né? E eu não consigo usar em ninguém, a não ser no meu próprio chafé. Que não será o caso. Pô, agora ele me complicou um pouco. Cara, eu tô pensando aqui. Pô, aqui eu morri. Tipo, não tem muito o que eu fazer. Porque eu não consigo me curar. Eu só consigo dar dano nele, tá ligado? Eu posso simplesmente usar esse aqui. Tirar dois pontos de movimento dele. E é isso, cara. Eu até poderia, na verdade, dar o poder ali. Mas não me ia ser muito relevante, sabe? Aqui, de fato, já é o fim da linha pro meu caso. Vou bater um pouco no chafé aqui, só pra me curar mesmo. É, e é isso. Vamos ver. Aqui eu queria que eu tivesse mais um de alcance do sopro. Eu acho que eu até consigo upar o sopro mais um nível, não? Cara, se eu tivesse mais um nível do sopro, Eu iria conseguir usar o sopro aqui e empurrar ele pra cá e dar a tempestade do poder. Não foi o caso. Ele evoluiu de novo a arpoadora pro 3, tá? Porque ele tinha transferido a arpoadora. E agora ele usou aí a emboscada e me finalizou. Tá ligado? Dando bem alto. Mas foi uma partida legal. Particularmente, eu curti jogar essa partida, tá ligado? Eu tenho partida aqui, como eu falei. É uma parada que, pô, é desleal, né? E você ver o top aqui, eu queria ver o top real, né? Não tem como eu colocar só o 1? 1. Aí. Realmente, o top todos aqui é um Osamodas, Osamodas, Osamodas... Ó, top 5 é Osamodas, né? É mais um, mais um. Aqui, cara, vou falar pra vocês. O top inteiro ou top 20 aqui é só, tipo, realmente Osamodas atrás de Osamodas. É um pouco até complicado falar sobre isso, Porque já chegou a ser uma parada assim lá no Dofus 2.71, né? Como Sacriar. O Sacriar tomou um buff uma vez, Que, na verdade, foi um reworking, né? O transformador fazia de forma diferente. Aí, trocaram pra Mutilação e tal. Ele era muito quebrado, A ponto de quase o top inteiro ali, Sempre, realmente, ter muito Sacriar. Mas aqui, cara, tá de forma exagerada. Ter 15 Osamodas no top 20, É tipo quase todo mundo, sabe? Aqui a gente tem um Yop, Por incrível que pareça, Deve ser um Yop com um set muito forte. Ele tem 112 vitórias, inclusive. Joga muito, tá ligado? Ele deve ter feito um set cabuloso. Tem um Robler de um Panda, Um Sacriar e um Yop. Aí o resto é tudo, mais um Yop e um Opsaca. E aí o resto é todos os Osamodas, né? Uma parada legal de falar aqui também, É que provavelmente essa galera que tá no top 20, Que não é Osa, Os caras tão muito, muito fortes, tá ligado? São caras que realmente dedicaram tempo, Até dinheiro mesmo, Porque dá pra você comprar aqui agultinas, né? Com diamantes e tal, Pra você comprar equipamento, recursos, E o que você preferir. Mas eu queria saber de vocês, cara. Na minha opinião, Realmente tá bem desequilibrado o Coliseu. Eu queria saber de vocês, A opinião de vocês, Pra gente fazer até um possível novo vídeo, Falando sobre esse assunto. Comenta aí nesse vídeo. Tamo junto. Meu, muito obrigado pela sua atenção. Vou deixar um vídeo muito bom no setelo final. Meu, muito obrigado. Vamos pra cima. Valeu, valeu. E eu fui! Tchau, tchau.